Você que está sentado em casa, aí quase todo dia trabalhando ou vendo série, começa a olhar para os móveis e ver que muitos deles precisam de uma repaginada, não é? E para isso a Estofaria Venturini vai até você ou lhe manda as fotos de tecidos e dá aquele jeito no seu estofado num tempo recorde. Vou mostrar para vocês um pouquinho do serviço da Estofaria Venturini nessas fotos. A Estofaria Venturini que é especialista em couro, em captonê, em chesterfield e em berger. É isso aí, gente. Vocês sabiam que a Estofaria Venturini faz aquele chesterfield que é um estofado maravilhoso, não é? Clássico, sob medida para você. Ou então aquela berger, exatamente com as suas medidas para você ter mais conforto. Pois é, a Estofaria Venturini tem em capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu e também aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gana e a Casimiro de Abreu.